Música Bom dia meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando aí pela IPPTV, a sua TV missionária. Mais uma semana se iniciou ontem, né? No domingo, então que esse momento aqui devocional nos ajude, nos fortaleça, nos ensine e nos instrua a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E que nossas vidas sejam paulatinamente transformadas pelo poder da palavra. Que o Espírito Santo age em nossa vida através dela, nos fazendo mudar, nos fazendo melhorar, nos fazendo mais santos. Então que bênção, que bênção ter você aqui conosco, continue nos acompanhando aí em toda a nossa programação. Compartilhe essa live com os seus amigos, também deixe seu recado aqui no chat, fale de onde você está assistindo a gente. E também, seu pedido de oração. Hoje, aqui no programa Vida Devocional, nós sempre temos essa parte de devocional. E ao final, nós estaremos orando pelo seu pedido aqui, pelo pedido que você colocou aqui no chat, tá bom? Que bênção ter você conosco, continue conosco aí. E compartilha para seus amigos, para os grupos de WhatsApp, para as pessoas que precisam escutar da palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é quando em momentos de crise. Eu quero trazer um devocional ali, bem rápido, em Mateus capítulo 11. E eu quero ler os 15 primeiros versículos desse capítulo ali, do Evangelho de Mateus. Ali quando o João, João Batista, envia seus discípulos. E Jesus dá o testemunho de João, né, para aquelas pessoas, para aquelas multidões. Então, que Deus possa muito nos abençoar nessa manhã e que a sua graça seja derramada na nossa vida. E nós nos enchamos do seu Espírito Santo, né? Que ele nos encha, que ele nos preencha. Mas antes de ler o texto, eu quero chamar, convidar vocês para orarem. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus, buscar pedir a Deus, né, graça, misericórdia. E que ele possa preparar o nosso coração para escutar a sua palavra. E que essa palavra nos fortaleça, amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por mais uma segunda que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela graça da vida, pela graça da salvação em nossas vidas. Muito obrigado porque estávamos mortos, agora vivos, vivificados em Cristo. Te peço, meu Deus, misericórdia por nossas vidas, no nosso dia, nesse dia de hoje. Fortaleça o nosso coração. Fortaleça o coração do abatido, meu Pai. Encha do seu Espírito Santo as pessoas que estão desesperadas por seus problemas. Meu Pai, que o Senhor possa vir trazendo solução, agindo com poder e com graça. Prepara os nossos corações aqui nesse momento, meu Pai, para ouvir a Tua Palavra. Para colocá-la em prática na nossa vida. Nos faz mais santos, nos faz mais tementes a Ti. Que nós possamos amar verdadeiramente a Sua Palavra. E que possamos amar, meu Deus, o dono da Palavra, o autor da Palavra, que é o Senhor, o nosso Deus. Que nós possamos nos deleitar na Sua presença. E que nada, nem nenhuma circunstância, nem nenhum problema, tire o nosso foco de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É assim que nós te oramos. Gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ler o texto. O texto aqui em Mateus, capítulo 11. E eu quero ler os 15 primeiros versículos, 15 primeiros versículos desse texto. Diz o seguinte o texto. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cássere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe Estou aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhe E de anunciai a João O que estáis ouvindo e vendo Os cegos veem Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o Evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Versículo 7 Então partindo eles dali Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Que saístes a ver no deserto Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais Mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo E muito mais que profeta Este é de quem está escrito Eis aí Eu envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho diante de ti Em verdade vos digo Entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor no reino dos céus É maior do que ele Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado por esforço E os que se esforçam Se apoderam dele Porque todos os profetas E a lei profetizaram até João E se o quiseres reconhecer Ele mesmo é Elias Que estava para vir Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Irmãos Pergunta que não quer calar Quem é João Batista? João Batista era filho Dos sacerdotes Zacarias Com Isabel Isabel ela era descendente de Arão E também era estéreo Interessante, né? Como Os primeiros pais Abraão, Isaac e Jacó Elas As esposas eram estéreis E também no caso de Isabel Também ela era estéreo E o nascimento de João Foi um nascimento minaculoso Quando nós olhamos ali Lucas capítulo 1 Nós vamos perceber Que o anjo Gabriel Ele aparece para Zacarias Quando ele estava lá no templo E lá no templo O anjo Gabriel disse Que Isabel teria um filho E esse Se chamaria João O anjo anunciou Ao pai Que João seria cheio Do Espírito Santo Desde o ventre materno Iria conservar o Senhor Seu Deus Muitos israelitas Pelo ministério de João Muitos israelitas Entenderam a mensagem De Cristo Também iria adiante Do Senhor No Espírito E no poder de Elias Afim de conduzir E preparar o povo Para o Senhor Irmãos Esse Era João O interessante é que Quando já crescido João Batista Em uma ocasião Ao ver Jesus Ele aponta ali Este é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E sobre este Que eu falei Depois de mim Vem o homem Que está acima de mim Porque ele já existia Antes de mim E ele continua Eu mesmo vi E já dei testemunho Que este é o Filho de Deus Quando nós olhamos aqui No livro de Mateus Nós vamos perceber Que O O João Batista Dava testemunho Sobre Jesus Por exemplo Lá no capítulo 3 Nós vamos perceber Que além de dar testemunho João O próprio João Batiza Jesus Nas águas Então João Ele era um homem Que foi separado Por Deus Para Falar Para anunciar Que viria O Filho de Deus Que viria O Senhor Que viria O Salvador Mas aqui no texto Nós vamos perceber Que João Estava preso Versículo 2 Quando João O viu No cárcere E por que ele estava No cárcere João Batista Estava preso Meus irmãos Porque Herodias Mulher de Filipe Mandou De uma forma Mirabolante Ali Em um esquema Mandou Que o Herodes Prendesse João E o que estava acontecendo É que João Estava apontando Para o erro de Herodes Com Herodias Porque Herodias Era a esposa Do irmão De Herodes Filipe Só que ele Tinha a irmã A Herodias Como sua esposa Também Então João estava Acusando Aquele pecado Mas Herodias Não Gostava Daquela forma Que João Estava apontando Pelos seus erros E Montou Estratégia Um esquema Para que João fosse Morto Decapitado Na verdade E aqui Nesse momento Aqui João estava Com seus discípulos João estava preso E os seus discípulos Estavam ali com ele E o que mais Me chama atenção Irmãs Irmãos É que Diferentemente Dos discípulos De Jesus A qual muitos Fugiram Se esconderam De medo Os discípulos De João Não abandonaram Mesmo Nesse momento Difícil Que tipo de discípulos Nós estamos sendo De Cristo Discípulos Que Simplesmente Abandonaram Cristo No momento Mais difícil Da vida Como os doze Ou então Como discípulos Fieis Que mesmo Nos momentos Mais difíceis E tortuosos Da vida Nós estamos Firmes Do nosso Senhor Que é Jesus Aqui Os discípulos Do Do De João Estavam Que fiéis Não abandonaram O seu mestre Mas irmãos O que nós podemos Aprender Aqui Nos momentos Mais difíceis Da nossa vida Como Aconteceu Aqui Na vida Do Nosso irmão João João Batista Nós percebemos Aqui Algumas coisas Nesse texto Primeiro Nós vamos Perceber Aqui O questionamento De João Quando João Ouve Falar Sobre as Obras de Cristo Ele pede Para que seus Discípulos Perguntem Se Jesus É de fato Salvador Ou Messias Eu fico Imaginando assim Até difícil Pensar um pouco Que um homem Desse Cheio de Espírito Santo Separado por Deus Antes do ventre Materno Para que fosse Anunciado E conduzisse O povo Preparasse o caminho Do Senhor Para que Eles Entendessem Que o Messias Estava vindo Interessante Que quando Maria vai visitar Isabel O O Menino mexe E é interessante A fala dela Com relação a isso Com relação A mãe A mãe de Jesus E próprio Jesus A mãe do meu Salvador Me visitando Irmãos É difícil Imaginar Que O homem Com Com o poder Do Espírito Santo Disse E afirmou Em outro momento Que não era digno De atar As sandálias De Jesus Quando estava Batizando Jesus E que Viu Irmãos Naquele momento Ali Aquela ação Miraculosa Da Trindade Santa Ao batizar Jesus Fazer uma pergunta Dessa O que vem Em nossa mente Meus irmãos O que vem Em nossa mente Se João Que era João Momentos Nesse momento Tortuoso Que estava passando Que saberia Que ele ia morrer Ele fez uma pergunta Dessa E eu falo assim O que será De mim Meu Deus Mas irmãos O certo é Em que momentos Difícil da vida Nós Cambaleamos Em que momentos Da vida Nós Ficamos fracos Precisamos De ajuda As vezes Nós temos Existem dois extremos Eu falo sempre Que A teologia Da prosperidade Nos trouxe Um sentimento De prepotência Com relação a Deus Que não deve ter No coração Do crente Quando fala Sobre determinar Sobre isso Sobre aquilo Ele tem que fazer Porque ele é Deus Não sei o que lá E tal Não é isso A Bíblia não fala Sobre isso Deus é Deus Ele é todo poderoso Nós não podemos Questionar a Deus Pelas decisões Que ele toma Não, não, não Ele é Deus Ele toma a decisão Que ele quiser A sua vontade Em nossa vida É boa Perfeita É agradável Não somos nós Que conduzimos As nossas vidas Mas é o nosso Deus Que conduz As nossas vidas Existe esse extremo Mas também existe Um outro extremo Meus irmãos Daqueles irmãos Daqueles irmãos que esquecem De pedir Esquecem de orar Esquecem de se humilhar Diante de Deus E falar Deus eu não estou entendendo Deus eu preciso Da sua boa mão Eles não fazem isso Irmãos A gente tem que fugir Desses dois extremos A gente tem que rasgar O nosso coração Diante de Deus E falar assim Deus me ajuda Deus eu não estou entendendo O que está acontecendo aqui Deus eu preciso Da sua boa mão Me ajudando Eu preciso Da sua ação Em minha vida Porque eu não consigo Sentir Irmãos Quantas vezes Vocês Nós Rasgamos O nosso coração Diante de Deus Falando que nós estamos Sentindo e pedindo A sua graça Em nossa vida Quantas vezes Irmãos Nós Deixamos de Nos adentrar Nos achegar Diante de Deus E tentar resolver Os nossos problemas Com as nossas Próprias mãos Meus irmãos Quais tem sido As nossas crises Atualmente O que tem nos abalado Quais são os nossos Questionamentos Diante de Deus Irmãos Como está a nossa fé Estamos deixando Nossos irmãos Que a nossa Alegria em Cristo Fuja De nossos corações Por quais motivos É desemprego É doença É uma doença Incurável É problema É problema Familiar É problema Emocional O que Irmãos Tem tirado A nossa paz E como Estamos agindo Diante de Deus Buscando Seu auxílio Seu Seu agir Na nossa vida João aqui Ele vai Na fonte Ele questiona Deus Jesus É tu mesmo Aquele que Estava por vir Ou havíamos De esperar outro Ele Com temor Com tremor Ele vai Diante de Deus Ele questiona A Jesus Mas o que mais Impressiona Meus irmãos Não é a ação Do profeta João De João Batista Ao questionar Jesus Mas é a resposta De Jesus E aí a segunda Coisa que nós Vemos aqui A resposta De Jesus Ela é Simplesmente Irmãos Ela não é Simplesmente Uma resposta Qualquer Ele traz Aqui dois Versículos De Isaías Explicando Para João E respondendo A João O seu ministério Aqui O ministério De Jesus Versículo 4 Ele diz o seguinte Olha Jesus respondendo Disse-lhes E de anunciar A João Que estáis Ouvindo E vendo Versículo 5 Os cegos Vêm Os coxos Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos São ressuscitados E aos pobres Está sendo Pregado O evangelho Meus irmãos Talvez João Ali Estivesse surpreso Com o estilo Do ministério De Jesus E o questionou E Jesus Responde Ele Biblicamente Falando Que Os cegos Vêm Os coxos Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos São ressuscitados E aos pobres Está sendo Pregado O evangelho Meus irmãos Jesus não Responde De forma A que repreenda João Mas ele Lembra João O que a Bíblia Fala sobre ele mesmo Irmãos Estamos Questionando Estamos com Problemas Estamos com Dificuldades Estamos com Nossas lutas E questionamentos Vá Fonte Porque a Resposta Vai estar lá E a Nossa fonte É a Palavra de Deus É a Palavra de Deus Que nos Alimenta Espiritualmente É a Palavra de Deus Que nos Faz Entender O Propósito Da Nossa Existência É a Palavra de Deus Que vai Nos Alimentar Espiritualmente Todos os Dias É a Palavra De Deus E Nada Mais Nada Mais Meus Irmãos E Muitas Das Vezes Vivemos Como se Estivessem Subjugados Pela Lei Agindo Como O povo De Israel Na época De Moisés Com Medo De Deus Mas Aqui Jesus Vai Lembrar Para Aquele Irmão Que A Bíblia Já Respondeu A Bíblia Tem A Resposta Diga A Ele E Relembre A Ele O que A Bíblia Tem Para Falar Sobre Mim Irmãos Como Está Seu Coração O que Tem O que Tem Sido Como Estamos Enchendo Nossos Corações Dia a Dia O que Está Cheio O nosso Coração Está Cheio De Que Irmãos Jesus Me Lembra E Também Te Lembro Aquele Irmão João Que Nós Devemos Nos Encher Da Bíblia Da Palavra De Deus Porque Ela Tem As Respostas Para Os Nossos Problemas Filipenses Capítulo 4 Versículo 7 Vai Ensinar Para A Gente Que A Paz De Deus Que Excede Todo Entenimento Estará Em Nossos Corações Estará Em Nossos Corações O que Na Verdade João Teria Que Pensar É Que A Visão Dele Não Teria Que Estar Limitada Ao Seu Cárcere Ao Seu Mundo Que Ele Poderia Descansar Porque A Mensagem Estava Sendo Pregada O Evangelho Estava Sendo Anunciado Só a Palavra De Deus Através Da Ação Miraculosa Do Espírito Santo Que Trabalhará No Nosso Coração E Uma Última Coisa Aqui Meus Irmãos Nós Vemos Além Do Cachonamento De João Da Resposta De Jesus Algo Fantástico Que O Próprio Jesus Nos Apresenta Aqui A Partir Do Verso 7 Até O Verso 15 Ele Sabia Quem Era João E Ele Deu Testemunho Sobre João Para Aquelas Pessoas Isso Vai Dizer Que Quando Os Discípulos De João Partiram A Partir Daí Jesus Começa A Falar Sobre João E Isso Me Me Ensina Uma Coisa Além Do Questionamento Da Resposta Jesus Nos Conhece Jesus Sabe Quem Nós Somos Quando Nós Lemos João 1 23 Nós Vamos Perceber Que João Já Sabia Exatamente Quem Ele Era Vamos Citar Isaías 40 3 40 Versículo 3 E Jesus Explica Exatamente Quem É João A Sua Vinda Como Mensageiro Que Prepararia O Caminho Para A Vinda Do Senhor Foi Profetizada Por Homem De Deus No Antigo Testamento A Existência De João Já Tinha Dia E Hora Marcada Na História Irmãos E Não A A Existência De João Mas A Nossa Existência Já Tinha Dia E Hora Marcada Nós Não Estamos Aqui Por Acaso Nós Estamos Aqui Porque Entendemos Que Deus Tem Um Propósito Para Nossas Vidas Deus Tem Cuidado De Nós E Tem Nos Direcionado Para Fazer A Sua Obra Para Ser Instrumento Em Suas Mãos Para Que Nós Possamos Com Poder Espírito Santo Exercer Os Nossos Dons Dentro E Fora Da Igreja Ah Meus Irmãos A ideia De Jesus Nos Conhecer Deve Nos Motivar A Viver Uma Vida Cristã Sadia Uma Vida Cristã Em Que Busque A Palavra O Aprofundamento Do Conhecimento De Deus Irmãos Jesus Nos Conhece Acalma O Coração A Placa Esse Sentimento De Dúvida De Dor De Questionamento No Seu Coração Confie Na Poderosa Mão De Deus Ele Tem Cuidado Dos Seus Filhos Ele Tem Cuidado Dos Seus Filhos Irmãos Quando Nós Lemos João 17 A Oração Sacerdotal A Oração Intercessória De Jesus Pelo Seu Povo Ele Orou Por Nós Jesus Orou Por Nós Meus Irmãos Jesus Jesus Conhece Jesus Sabe As Nossas Limitações Jesus Sabe Os Nossos Anseios Mas Irmãos Você Tem Buscado Conhecer A Esse Deus Maravilhoso E Poderoso Nós Temos Buscado Dia a Dia Viver Uma Vida Que Agrade Ao Nosso Deus Porque Talvez Irmãos Nós Estamos Passando Por Problemas Por Lutas Por Tribulações Porque Nós Tomamos Dessas Erradas Ou Fizemos Escolhas Equivocadas Que Hoje Irmãos Nós Possamos Descansar Nosso Coração Em Deus Que Hoje Nós Possamos Nos Revestir Do Poder Do Espírito Santo Entendendo Que Até Os Cabelos Da Cabeça Deus Tem Contado Sabendo Que Deus Nos Comissionou Para Viver A Boa Obra Aqui Na Terra Não Para Sermos Salvos Mas Porque Somos Salvos Então Irmãos É Hora De Agir É Hora De Colocar A Nossa Vida Nas Mãos De Deus E Viver A Vida Cristã Dando Muitos Frutos Que Os Problemas Das Nossas Vidas Que Os Questionamentos Das Nossas Vidas Não Nos Atrapalhe Na Nossa Caminhada Cristã Irmãos E a Mensagem Que Jesus Falou Para Esse Homem Que Foi Tão Impactante Que A gente Não Percebe Em Outro Outro Local Da Bíblia Mais Questionamentos Da Parte de João Porque Ele Descansou Mesmo Morrendo Decapitado Ele Entendendo E Relembrando Das Sagradas Escrituras Que Nós Possamos Nos Encher Das Sagradas Escrituras E Que Os Nossos Corações Estejam Fortalecidos No Senhor E Que Esse Conhecimento Da Bíblia Nos Faça Descansar No Senhor É Hora De Agir É Hora De Viver A Vida Cristã É Hora De Levantar Bater A Poeira E Continuar A Caminhada Eu Não Sei Irmãos Qual Crise Tens Passado Mas Não Deixe A Luz De Cristo Ficar Ofuscada Pelos Problemas Que Passamos Em Nossas Vidas Saiba Que Jesus Não É Indiferente Aos Nossos Problemas Ele Conhece Cada Um Deles Sabe Onde Exatamente Dói E Está Doendo Em Nós Mas Que Antes De Tudo Isso Possamos Exaltar E exalar O perfume De Cristo Em nossas vidas Mesmo Nos momentos Difíceis Amém Eu quero aqui Dar uma Boa vinda Aqui para Delva Pedindo oração Pela Sobrinha Wanda E pelo Jonas Pelo Rainer Também A Samara Samela Está aqui Conosco O estilo Das artes Está querendo Aqui Cura De Libertação A Cátia A Lilian O canal Fete Testemun Também Que está Conosco Volcátion Também Está Conosco Cátia Elza Fátima Ailson Muito Bom Irmãos Vocês Estarem Aqui Conosco Vamos Orar Vamos Orar Pelos Seus Pedidos De orações Pedindo Para que Deus Derrame Da sua Graça Nossas Vidas Senhor Deus Eterno Pai Muito Obrigado Mais Esse Programa Vida Devocional Nós Possamos Nos Fortalecer No Senhor Que Nosso Coração Possa Estar Cheio Da Tua Palavra Que Possamos Relembrá-la Todos os Dias Nossas Vidas E Que Possamos Gastar Tempo Meu Pai Anunciando O Evangelho Para Os Nossos Irmãos Nossos Amigos Te Peço Por Cada Pedido Aqui Posto Que So Venha Com Sua Graça Derramando Seu Poder E Que Meu Espírito Santo Independente Dos Problemas Nós Possamos Caminhar Em Direção A Tua Face Te Peço Meu Deus Pelos Irmãos Que Estão Sem Emprego Pelos Irmãos Que Estão Acometidos De Algum Tipo De Doença Ou Estão Fazendo Algum Tratamento Pai Que Que Venha Abriendo Portas De Emprego Venha Trazendo Cura E Paz Para Esses Corações Te Peço Pelos Irmãos Que Estão Com Problemas Familiares Problemas No Trabalho De Relacionamentos Que Se Venha Trazer Paz Ali Naquele Lugar E Pai Te Peço Também Por Nossas Vidas Pelas Igrejas Aqui No Brasil Pelos Irmãos Em Cristo No Brasil Pelos Líderes Que Se Venha Com A Sua Boa Mão Meu Pai Derramando A Sua Graça Que Possamos Glorificar O Seu Vida Até Uma Próxima Oportunidade Tchau Tchau